Então, meus amores, pra vocês que estão deixando a franja crescer, eis as dicas, tá? Assim como eu, tô deixando a minha franja crescer. E a primeira dica é, quando for lavar o cabelo, já divide o cabelo da maneira que você preferir, tá? Eu aconselho a dividir pro lado, porque fica muito mais fácil você jogar a franja de lado, que você tem que repartir ao meio, não vai ficar muito bonito, mas você que sabe, né? Então, eu prefiro repartir ela pro lado, como ela fica com um volumezinho aqui, né, gente? Ainda mais que eu não tô aplicando ele com tanta frequência, como nós estamos no inverno, o inverno tá bem rigoroso aqui no Rio, né? Enfim, ela fica alta. E o que que nós podemos fazer pra disfarçar isso, gente? Passar um gel, tá? Eu tenho aqui um gelzinho na minha mão já, ó. Passem um gel com o cabelo ainda molhado, ó, em toda a extensão da franja, nessa parte aqui da frente, tá vendo? Passem o gel da sua preferência dos dois lados, ó, que aqui também fica a franja quando você divide o cabelo. Principalmente nessa parte aqui da testa, ó, em todas as partes da sua franja. Espalha em gel, não tenha medo de passar o gel, gente, por quê? Quando ele secar, seu cabelo secar, você vai dar uma penteada e ele vai suavizar. Mesmo que ele fique com aquele aspecto colado, você vai conseguir tirar, tá bom? Porque agora ele tá molhado, ninguém vai perceber isso. Passou o gel, dá uma penteadinha com o pente bem fininho, tá, gente? Do jeito que você quer que a sua franja fique. Eu quero ela bem baixinha, mas se você quiser ela tipo um topete, você arma, faz o penteado do jeito que você prefere. Então eu prefiro deixar ela assim bem baixinha. Daí, gente, quando secar, eu venho de novo com um pente ou com uma escova e dou uma penteada. Aí aquele visual rígido do gel passa, tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica é você fazer igual essa dica que eu fiz agora, só que com creme de pentear. Não vai ficar rígido, mas vai durar menos tempo também. Você pode fazer com cabelo seco ou molhado, tá, gente? A dica do gel, eu prefiro fazer com cabelo molhado. Porque com cabelo seco, você não vai ter o mesmo efeito, vai demorar mais pra você conseguir isso. Você tem que umidificar o cabelo, vai gastar mais gel. Então eu recomendo que quando o cabelo estiver seco, você passe um creme de pentear, tá bom? Fazendo do mesmo jeito que eu expliquei aqui. Eu tenho cabelo até na testa, por isso que eu passei aqui, tá, gente? Tá vendo que dá até um brilhozinho, né? Quando secar, aí você vem de novo e penteia. Mesma coisa com creme de pentear, se você achar que ficou grudado, colado na cabeça, né? E aí você quer um visual mais natural. Bom, meus amores, continuando. A terceira dica, gente, é apelar para fivelinhas, tá, gente? Que tem das mais variadas no modelo, mais variadas tipos, tamanhos, com pedrinhas, sem pedrinhas, coloridas, enfim. Tic-tac, tic-taques, né, gente? Você vai pegar uma fivelinha e vai fazer assim. Se o cabelo estiver com gel, vai ser melhor ainda, né? Molhado, com gel. Se ele estiver seco, também dá para fazer. Você vai dar uma penteadinha, alinhar bem os fios e colocar a fivelinha. Fica super charmoso e bonitinho, né, gente? Então, essa é a terceira dica, né? E a quarta dica, né, gente, que eu dou aqui, é para você usar bastante produtos que estimulam o crescimento e tônicos. Principalmente nessa área aqui do topo da cabeça, né? Porque você quer que a sua franja cresça rápido e você não tem muita paciência que nem eu, certo? Mas, enfim, você vai usar bastante produtos estimulantes, fazer bastante o cronograma capilar para acelerar esse crescimento, tá bom? Outra dica, gente, é colocar uma tiara. Pode ser o modelo que você preferir. Essa aqui minha é de veludo, ó, tem um nozinho aqui. É bem charmosa. Aí você pode pentear o cabelo todo para trás ou deixar ele repartido mesmo, ó. Mas a fivelinha, a, né, a tiara, fivelinha, a tiara, ou a fivelinha, né, que você colocar, vai segurar essa parte aqui evitando que caia no seu rosto. Então vai ficar bem bonito, ó, parece que deu um nó no cabelo aqui, a tiara, ó. E vai segurar até que seu cabelo seque, sem volume. E eu tenho feito bastante essas dicas que eu tô ensinando aqui. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu dei dicas aqui bem simples, né? Fáceis de você executar, baratas, enfim. Para que a sua franja cresça aí e você consiga disfarçar ela, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!